Se tu já fiz outra, que sejas feliz, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, eu digo-te assim, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Eu fiz sempre tudo, amei por nós dois, tu nunca lutaste pelo nosso amor. Dizias que eu não te fazia feliz, já tinhas alguém que gostava de ti. Já sei a verdade, não me enganas mais, se gostas mais dela, meu querido, então vai. Ai, eu não me importo, te juro que não, mesmo que magoe o meu coração. Se tu já fiz outra, que sejas feliz, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, eu digo-te assim, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Eu fiz sempre tudo pela nossa paixão, tu nunca lutaste, que deu-se ilusão. Dizias que eu só pensava em mim, mas tinhas alguém para te seduzir. Já sei a verdade, não me enganas mais, se gostas mais dela, meu querido, então vai. Ai, eu não me importo, te juro que não, mesmo que magoe o meu coração. Se tu já fiz outra, que sejas feliz, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, eu digo-te assim, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, que sejas feliz, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, eu digo-te assim, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, que sejas feliz, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, eu digo-te assim, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, que sejas feliz, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, eu digo-te assim, parabéns pra ti, parabéns pra ti. Se tu já fiz outra, eu digo-te assim, parabéns pra ti, parabéns pra ti.